Finalmente chegou aqui pra mim o Halo X1 Pro, que é um fone com cancelamento de ruído e modo ambiente, que tem Bluetooth 5.2 que garante uma ótima conexão e ainda reduz o consumo de energia, tem modo jogo com latência baixíssima, o que é ideal aí pra jogos e vídeos, e uma autonomia muito boa de 40 horas totais contando com a carga da case. Todas essas características, funções e notas de qualidade estão na minha tabela comparativa pra te ajudar na decisão, mas aqui nesse vídeo eu vou te explicar cada detalhe pra que você possa interpretar os dados dessa tabela quando for comparar aí com outros fones. Acesse ela através do link aqui da descrição, onde eu vou deixar também os links pra compra. Bom, então esse aqui já tem uma caixa um pouco mais elaborada, no caso do X1 Pro, vamos ver aqui como é que ele vem, ele vem fora da case aqui, separado da case os fones, então já vamos tirar ele aqui. Aqui a gente tem a case, vou deixar aqui de lado, e vamos abrir ele aqui pra gente ver os acessórios antes de começar a falar mais detalhes dos fones, tá? Tá aqui o manual dele, e aqui a gente tem também um cabinho pra carregamento, USB tipo C, e também mais dois pares de borrachinhas extras. Bom, e os fones tem um design bem bonito, né? Ele tem esses detalhes de chanfro aqui nessa parte da haste, né? Onde é escrito aqui Halo, e também é uma pintura meio metalizada, né? Que até dá um reflexo aí, que fica bem legal também. Aqui na parte de baixo a gente tem um microfone, aqui a gente tem um LED, e outro microfone aqui na parte de cima, e um outro microfone mais próximo aqui da saída de som. Olha só, a cabeça dele também é angulada em relação às hastes, né? E é uma cabeça já menorzinha, inclusive a borrachinha aqui acompanhando essa conicidade, o que ajuda demais aí no encaixe. Então é um fone que encaixa muito bem, e que ficou muito bonito na minha opinião. Então são seis microfones, né? Ele tem uma bateria de 45 mAh, e a case mais 400 mAh. Então se você utilizar ele sempre com cancelamento de ruído desligado, você vai ter uma autonomia total de 9 horas, e 40 horas totais contando com a carga da case. Agora se você sempre utilizar com a ANC ligado, essa autonomia cai para 5 horas e 22 horas totais com a case. E quando você coloca ele aqui na case, colocar os dois fones aqui, ele vai acender esse LED aqui da case, justamente indicando como que está a carga dela, tá? Então a gente abre aqui, e ele vai piscar 3 vezes. Isso daqui indica como que está a carga dela. Como ele piscou branco e vermelho 3 vezes, quer dizer que ele está entre 30% e 70%. Se ele piscasse branco 3 vezes, estava acima de 70%, e se ele piscasse vermelho 2 vezes, ele estava abaixo de 30%. Não foi informado aí o protocolo de resistência dele, né? Mas com certeza ele resiste a suor, resiste a respingos d'água, então ele tem um protocolo de pelo menos IPX4, e isso é o que eu acredito, tá bom? Eu não tive preocupação nenhuma com quedas dos fones, nem durante atividades físicas, justamente porque o design dos fones ajudam nessa fixação com a cabeça angulada e cônica. Como a cabeça é pequena, eles não ficaram aí pressionando os ouvidos, e também não causou incômodo com o uso prolongado. O Bluetooth dele é o 5.2, só de você abrir a case, ele já entra no modo de pareamento. E aí vai aparecer no celular, Halo X1 Pro. Mas se por acaso não aparecer, ou você tiver algum problema de conexão, você reseta os fones. Para isso, você coloca os fones dentro da case, e segura o botão da case pressionado por 10 segundos. Esse fone não tem detecção de uso, não tem como você desligar os fones sem voltar para dentro da case, mas tem como você ligar, caso eles desliguem sozinho, basta segurar pressionado por 1 segundo e meio. Ele não tem controle de volume, e para você dar play ou pause, basta tocar uma vez em qualquer dos lados. Música anterior, 2 vezes do lado esquerdo, e para a próxima música, 2 vezes do lado direito. Para chamar assistente, são 3 vezes do lado esquerdo, e para entrar no modo jogo, são 3 vezes do lado direito. Para alternar entre os modos de ANC, você segura pressionado 4 segundos em qualquer dos lados. Para atender e ser a ligação, basta tocar uma vez em qualquer dos lados. Bom, e o cancelamento de ruído dele, né, reduz em até 35 decibéis, segundo as especificações, e com isso ele dá uma boa diferença de quando ele está desativado, sim. Dá até uma reduzida aí no ambiente externo, mas não chega a ser tão eficiente que dá aquela pressão no ouvido, tá? Então, funciona, mas em um nível menor do que outros fones que eu já testei. Ele tem também o ruído de vento, né, que é quando bate vento aqui nos fones, o que é normal aí na maioria desses fones que tem essa função, beleza? Agora, se você segurar pressionado por 4 segundos, você vai mudar para o modo ambiente, que enquanto o ANC bloqueia tudo que estiver ao seu redor, no modo ambiente ele vai abrir os microfones, vai captar tudo que estiver no ambiente e vai transmitir aqui para os seus ouvidos. E o volume que você ouve do ambiente é bem natural, tá? Não tem delay nenhum. Então, dá para você utilizar desse modo em várias situações muito bem. Mas é claro, assim como na maioria dos fones, ele também tem esse ruído de vento, tá? Bom, então agora vamos testar aqui o microfone do Halo X1 Pro, para a gente ver como que é essa qualidade, né? Eu vou testar aqui também o ambiente mais ruidoso, para a gente ver se ele tem essa redução de ruído ou não. Bom, agora simulando aqui já no ambiente ruidoso, né? Já dá para a gente ver aí se ele vai conseguir reduzir os ruídos, como que vai ficar essa qualidade de ligação aí, caso você esteja no ambiente assim. A qualidade de som dele é muito próxima dos fones do topo da minha tabela. Como você deve saber, eu faço sempre uma análise comparativa, né? Ouvindo ao mesmo tempo cada fone, usando um lado de um fone e o outro lado de outro, e eu vou alternando a música. Nessa análise, em várias músicas, eu percebi que os agudos não são tão claros quanto o Soundpeats T3, por exemplo, as vozes acabam se ofuscando um pouco com os subgraves. Os graves são um pouco menos potentes e o volume um pouco menor também. Então, por isso, a nota dele caiu um pouco e foi de 8.75 para 8.74, o que ainda assim fica num bom patamar, tá? Ele é um fone que custa aí na faixa dos 250 reais, né? Você pode achar ele um pouco mais caro que isso também e tem uma ótima autonomia, né? Apesar de não ter aí um ANC e um modo ambiente muito eficiente. Eu acho que faltou o controle de volume, o que o pessoal tem reclamado demais aí nos comentários, né? Sobre fones que faltam essa função, mas as que tem funcionam muito bem, ele responde direitinho, basta você tocar aqui nessa região que ele vai responder aí sem problemas. A grande vantagem que eu acho é você comprar aqui mesmo no Brasil e ter uma garantia nacional no site Halo Brasil. O site é todo em português, tudo muito claro e fácil. O link para acessar esse site vai estar aqui na descrição e também o cupom de desconto oferecido especialmente aqui para o canal, beleza? Aqui mesmo você já calcula o frete, o tempo de chegada para você analisar e decidir comprar direto aqui no Brasil ou importar. A maior vantagem é quanto à garantia, né? Aqui no site tem a política de garantia deles, onde informam que você pode devolver o produto em até 7 dias e caso você não tenha nenhum problema com o produto e não queira devolver, eles dão uma garantia de um ano com todo o atendimento aqui mesmo no Brasil. Mas claro, leia essas políticas atentamente para você saber o que está e o que não está coberto. E é claro, eu fiz também os testes de lei dele, mas antes, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal que logo eu vou postar o review do Moripodes ANC e também do GT1 2022, beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. E aí é que um milhão por ano.